E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. É, e não, muito bacana, tá galera? Dessa vez, hoje, quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, é um dia que antecede a atualização semanal da Rockstar, exatamente, a nossa madrasta. E galera, esse vídeo é para informá-los que dessa vez, ela colocou o patch, galera, exatamente, no glitch da gente estar modeando os veículos solo, através do Terrorbyte, Avenger, né? Então, vou mostrar aqui aonde houve este patch. Demorou até demais, eu imaginava que seria até um pouco mais rápido, né? Então, eu já chamei aqui um veículo, estou fazendo a baguncinha, a polícia já nos matou, vai dar a mensagem que o veículo foi apreendido, E agora, eu vou solicitar o meu Avenger, tá? Da maneira que eu sempre fiz, né? Então, eu solicito primeiro o Avenger, ok? Vou dar uma conferida aqui na minha secretária, para ver aonde ela está, né? A atendente. E foi justamente aqui que ela colocou o patch. Tá galera? Prestem atenção, tá? Olha só, vou devolver o Avenger, e rapidamente eu vou no Terrorbyte. Olha aqui, assim que der a opção, eu vou solicitar e vou na atendente para resgatar o veículo. Foi aqui galera, prestem atenção. Olha só, solicito o Terrorbyte, vou na atendente rapidamente, fico spawnando o X, e olha só que vai dar ali, tá galera? Vou colocar em câmera lenta, para vocês verem, que está indisponível. E alguns segundos depois, quando chega o Terrorbyte, é que libera para a gente estar resgatando o veículo, tá? Então, infelizmente, olha só, o Terrorbyte já chegou antes, tá galera? De dar a opção de resgatar o veículo. Então, ela colocou um patch aqui, infelizmente caiu, tá galera? Demorou até demais. Mas, obviamente, que isso seria viável, que ela iria fazer, mas também por consequências de pessoas aí, que utilizam esse glitch, para fazer dinheiro, sem necessidade, tá galera? Vender veículo a 900 mil, isso é ridículo. E é isso que estraga, né, os glitches de merge. Se não fosse isso, provavelmente, que esse glitch iria durar por muito tempo. Como outros merges aí, né, que funcionam, né, enfim. Mas, tá aí galera, sem chance, caiu mesmo, agora é esperar uma próxima oportunidade. E lembrando que amanhã tem atualização, virá novidades, a gente espera, tá? Tá aí, não é uma boa notícia, mas deixa o seu like, para estar fortalecendo, tá? Só quis mesmo avisar. Um forte abraço, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto. Um forte abraço, e até a próxima rapaziada.